Um dos motivos é a falta de recurso, a falta de patrocínio. Diante da situação, nós estávamos numa expectativa de fechar com um patrocinador que já nos patrocinou no Campeonato Catarinense. E diante da resposta negativa ontem desse patrocinador, então nós achamos por bem informar aos nossos torcedores e à Federação Catarinense que não teríamos interesse em participar dessa Copa Santa Catarina. Então, também, um outro aspecto seria como a negativa do SESI não alugar mais o ano que vem o estádio, o campo, para jogar o Campeonato Catarinense. Então, nós vamos focar na busca de recursos para a construção do nosso estádio. Há já visto que já fomos em maio à Brasília, na Secretaria Nacional de Futebol do Ministério dos Esportes, apresentamos lá o projeto que já estava no Ministério o ano no governo anterior, e então pedimos até 90 dias para dar resposta sobre o projeto. Então, estamos aguardando, dia 10 de agosto vença os 90 dias, a gente, então, vai voltar à conversação lá no Ministério para ver em que estágio está esse projeto. O clube já teria condições de disputar essa segunda divisão se esse recurso vir de Brasília no ano que vem, no segundo semestre? E para levantar, para deixar um campo à disposição, precisaria de quanto hoje? No primeiro momento, o projeto era 25 milhões. Diante de um montante, na época, o senador Dalí Beber nos informou que deveríamos fazer um projeto menor para que seria mais fácil de trazer os recursos. Então, nós desmembramos o projeto, diminuímos metade desse valor para 12 milhões. Então, é um estádio com aproximadamente capacidade de 3 mil torcedores. Então, é desta forma que nós estamos alinhando lá no Ministério dos Esportes. E aí Então, nós estamos alinhando lá no Ministério dos Esportes.